Nós temos dois grandes desafios. O primeiro desafio é mostrar para a sociedade que a liberdade de imprensa não é um direito do veículo de comunicação, mas sim um direito de toda a sociedade. Não é porque o jornal tem liberdade ou o jornalista tem liberdade de publicar que é só o interesse dele. Ele está ali como um interlocutor da sociedade para que ele possa questionar o poder constituído e trazer informações que são relevantes e que são de interesse público. Então, liberdade de imprensa é um direito de todos nós. Isso é algo que a gente tem trabalhado, tem desenvolvido ações também para mostrar para a sociedade qual é o papel do jornalista. Qual é o papel da imprensa? Por que ele é importante? Por que a liberdade de imprensa é uma condição sine qua non da democracia? E assim por diante. E o segundo, talvez, grande objetivo que a gente tem, desafio, é o combate à desinformação. Que ela cresce, a desinformação cresce na medida em que você tenta minar a confiança do público em relação aos veículos de comunicação. Legenda por Sônia Ruberti